Música Oi? Opa! Atrás de mim! Como é que é o seu nome? Sou a Ada Tu é a Ada? Tudo bem Ada? Então é Vamos fazer o seguinte, vou ligar o outro aparelho aqui Para a gente poder conversar, beleza? Vamos conversar irmão? Lembrando pessoal que eu não tenho muito sobre esse local aqui Eu só sei que o morador de rua que mora aqui do lado aqui Junto com a esposa dele Ele falou que isso aqui pegou fogo E morreu uma pessoa aqui dentro Tentou fugir, tentou sair daqui e não conseguiu Infelizmente Eu acho que tá aqui meu irmão, tá aqui? Tô sentindo um cheiro de queimado Claro, pode ser das madeiras, do carvão, mas parece que tá queimando Parece que tá... parece que iniciou, né? O fogo no local Eu posso estar enganado galera, mas é o que representa Parece que tá... parece que queimou a lua Tá uma linda, muito linda essa lua Parece que tá queimando assim, parece que a gente nem tá iniciando fogo, sabe galera? Eu vou... ligar o Spirit Box Vai ver o contato do Spirit Box Vai ver... O que a gente pega aqui galera Leite em linha! A gente pega aqui Nós estamos chegando aqui Para facilitar as mãos Esta lua Perfeita E isso Veja 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 Fecha Tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Maicon, tudo bem contigo? Como é que é teu nome? Bem, os que mais... Como é que é teu nome? Com a Ada Tu é a Ada? Tudo bem, Ada Então... Tudo bem? Eu lembro Preciso de ajuda? Preciso de ajuda, Ada? Morreu queimada aqui? Tem um corpo Tem um corpo? Feliz que eu ouvi Ele ali, ó... Ele ali, ó... Salve... Tudo bem? Tem um... Posso te ajudar de alguma forma, Ada? Tem um corpo queimada? Tem um corpo queimada aqui, é isso? Isso? Eu ouvi agora... É... Por que que tu continua assim? Tu não sabe que tu morreu? Tem um corpo queimada aqui em vida após vida? Lá no fundo? Lá no fundo? Vamos lá então! Pera aí! Pera aí! Vamos lá! Lá no fundo? Lá no fundo! Lá no fundo! Lá no fundo! Lá no fundo! Vou sair daqui minha amiga! Ô meu amigo! Ó cá dois. Tá dois funcionando aqui, pessoal! Encomendas e encomendas! Encomendas e encomendas. Encomendas de que? Os médicos espirituais estão aqui? Os médicos espirituais estão aqui? Me ajudar? Espírito de luz? Espírito de luz estão aqui meus amigos? Estão aqui para me ajudar? Eu? Estão aqui para me ajudar para levar esses espíritos que estão perdidos? Sim? Posso te ajudar de alguma forma? Posso te ajudar de alguma forma meu amigo? Vamos sair daqui? Vamos sair daqui? Oi? Está dois estacionando aqui, galera. Você pode te ajudar? Vamos sair daqui? Vamos? Você é homem ou é mulher? Você é homem ou é mulher? Você é homem ou é mulher? Responde minha pergunta certinho, por favor. Responde minha pergunta certinho, por favor. Oi? Você é homem ou é mulher? Os dois. Os dois? Ah, então tem os dois aqui. O filho do homem. O filho do homem? Qual o homem? Oi? Posso te ajudar de alguma forma? Vamos sair daqui? Oi? Daqui a pouco eu vou fazer uma oração, tá? Para que os médicos espirituais, os espíritos de luz, os mentores espirituais, possam estar te encaminhando de levar você embora? Para que... Beleza? Beleza? Quero lembrar que eu não estou aqui para te afrontar, tá bom? Eu sou amigo, sou um cara de gente boa, sou humilde. Então, estou convidando você a ser retirado desse local. A ir para um caminho melhor, um caminho onde você não sente dor, não passa fome. O que é que tem esse lugar? Ó... Vem comigo, é um espírito de luz que falou, né? Confirma para mim, por favor. Confirma para mim com o espírito de luz que falou. Ele mesmo? Irox, ele mesmo? Eu peragino. Irox... É um espírito de luz. Eu perro? É um espírito de luz, eu perro. Eu perro! Irox! Eu perro! Eu perro! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos sair daqui, então? Está aguardando Está aguardando? Ah, tá, então vou encerrar Hã? Eu te amo Isso, eu ouvi de novo Vamos fazer assim Aceita o resgate dos espíritos de luz Isso Aceita o resgate que eles vieram para te levar embora Para ir para as colônias espirituais Está bom? A gente não faz mais parte desse plano Beleza? Deus abençoe a tua partida Agora a tua passagem Para o caminho da luz, está bom? Muito obrigado por chegar perto do aparelho Por conversar comigo Dereça o resgate, tá bom? Dereça o resgate, tá bom? Dereça o resgate 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 Amém. 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 Pode falar. Estarei encerrando o contato, tá bom? Muito obrigado. Luz e paz. Salve, família! Beleza. Família, mais uma investigação aí, com a bênção de Deus. Deu para ver que ele realmente, o Espírito que estava aqui estava precisando de ajuda. O Caduza acendeu aqui assim. Vou mostrar para vocês aqui. O Caduza acendeu aqui assim. Provavelmente o local da morte foi aqui. Até inclusive ela falou, não sei se foi ela ou se foi ele. Falou lá no fundo. Eu entendi que aqui no fundo era para mim vir. E eu vim aí para tentar ajudar esse Espírito de Luz aí. Que Deus abençoe que ele suba para o caminho da luz. Pessoal, muito obrigado. Mais um vídeo para vocês aí. Espero que vocês estejam gostando do canal aí. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações. Se inscrevam nos canais parceiros também no final do vídeo aí. Vocês vão ver os canais parceiros aí, beleza? Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.